Na manhã de ontem, Ian Correia, vice-diretor da Sinobras, que faz parte do grupo Aço Cearense, recebeu a imprensa local para falar da gratidão do grupo pelos 15 anos de atuação em Marabá. São 15 anos gerando emprego e renda e sempre com uma visão de gerar retorno para a sociedade e também para os colaboradores. Na verdade, a gente fica feliz hoje, quando a gente verifica os nossos 15 anos, passa um filme do que aconteceu conosco. E um dos pontos que a gente sempre fala é o seguinte, quando tem dificuldade, nós temos que buscar o que é que tem por trás dessas dificuldades para poder a gente criar forças para ultrapassá-las. Um grande propósito que a gente tem dentro do grupo Aço Cearense, que é esse o nosso propósito, é justamente desenvolver a região onde a gente está, desenvolver os nossos clientes. Então, isso nos dá força quando você verifica essa situação. Então, é, quando tem uma dificuldade, que não tinha residências aqui para poder colocar os nossos colaboradores. Lembro demais que a gente teve um problema muito sério em relação à parte da educação mesmo, porque a gente não tinha profissionais que eram aderentes à nossa realidade, ao nosso processo industrial. Quer dizer, a gente precisava de engenheiros eletrônicos, precisava de engenheiros mecânicos, que não tinha. E hoje, quando a gente vê a Sinová, que é a Marabá, a quantidade de cursos que nós temos, a quantidade de universidades que nós temos, a gente fica muito feliz, porque a gente acredita que a gente também plantou uma semente exente e também contribuiu com essa situação. Então, não só nessa parte, a parte também ambiental que a gente verifica, que a gente teve lá, a gente teve sempre o compromisso de estar aqui dentro de uma forma ambientalmente correta, de a gente poder estar buscando todas as possibilidades que a gente possa ter uma sustentabilidade da empresa, quer dizer, tanto que por isso nós temos as nossas florestas. Então, quando a gente verifica isso, realmente passa um fio na cabeça da gente, de gratidão. Essa é a palavra principal que eu estou falando muito, que é 15 anos de gratidão que a gente tem pela região, que temos recebido para a gente estar, quer dizer, neste momento, e todos vocês terem também abraçado a Sinová e o Bucó Sarense aqui dentro. O presidente explicou como ocorre o fluxo de produção da empresa e apresentou o novo plano de expansão da Sinovás, plano este muito bem elaborado desde 2013, com investimento projetado de mais de 550 milhões com capital próprio. Como até eu estava demonstrando naquela apresentação, nessa expansão, quer dizer, nós vamos mais do que duplicar a Sinovás, quer dizer, vamos sair de 380 mil toneladas por ano para 850 mil toneladas, então é mais do que uma expansão. E quando você faz uma expansão dessa sida rústica, você não está pensando hoje nem para amanhã, quer dizer, é um processo muito grande, é um projeto que leva anos para poder fazer. E esse projeto, ele é todo, vamos dizer assim, financiado capital próprio da empresa. Então, quer dizer, a partir do momento que o Bucó Sarense, ele está pensando nisso, ele está vendo isso, quer dizer, então ele está acreditando, não só na Sinovás, mas principalmente na região, que a gente vai ter capacidade de poder fazer isso. É um projeto que a gente está pensando no futuro. O nosso startup vai estar pronto somente em agosto de 2023, quer dizer, nós temos a nossa linha de transmissão, que é em maio e a searia, não, desculpa, a laminação somente em agosto de 2023. Quer dizer, daqui fica lá várias construções, podemos ter vários momentos econômicos, mas a gente acredita que a gente tem capacidade e, vamos dizer assim, e condições, principalmente com a equipe que a gente tem hoje, com esse apoio também que a gente tem da região, com o apoio que nós temos aqui sendo abraçado por todo o estado do Pará e também Marabá, para a gente poder pegar e colocar esse projeto, ser exitoso também dentro de mais um que a gente teve dentro do Bucó Sarense, que é a Sinovás. A empresa trabalha com o cúnio social também, onde utiliza grande quantidade de sucata, dentre as quais grande parte vem de associações de catadores, ajudando tanto o meio ambiente, quanto a renda de pessoas carentes. Quer dizer, na parte da searia, a sucata é uma grande necessidade nossa, né? Então, quer dizer, e hoje a gente coleta essa sucata, tanto na região norte, na região nordeste, muitas vezes na região centro-oeste, também a gente traz. Algumas vezes até na região sul, porque falta essa demanda. Então, a gente fica feliz por o seguinte, porque não só pelo lado ambiental, porque é reciclagem, né? O aço é um dos materiais mais reciclados do mundo. Então, o que é que acontece? A gente também faz uma cadeia econômica, cadeia de sustentabilidade em relação à parte econômica de catadores de sucata, sucateiros de empresas. Então, a gente coleta sucatas, quer dizer, de vários estados, de várias cidades. Nós temos aqui uma equipe com prensas móveis para poder trazer e colocar essa sucata aqui dentro. Não é simples, não é fácil, até porque todo esse material vem por via rodoviária. Então, quer dizer, você imagina a quantidade de sucata que a gente precisa por ano para a gente poder consumir e fazer esse nosso aço, com 80%, né? Que a gente, como você falou, justamente na parte da searia. E qual é o trabalho que a gente precisa de coletar essa sucata, trazer para cá, processar e transformar ela em aço, que é aquele aço que a gente vende dentro do Brasil, que automaticamente, né? Quer dizer, faz girar uma economia. Então, essa parte da cadeia dos sucateiros é uma coisa muito importante para a gente. Por isso que a gente também trata-os com carinho, né? Vamos dizer assim, com cuidado, para a gente poder trazer benefícios também para eles. Não só para as cidades, mas também para eles. Ian ainda apontou que um fator limitador hoje em Marabá é a questão da energia. O projeto de expansão traz uma linha de transmissão direto da usina de Belo Monte, com uma subestação de energia que irá impulsionar sua produção, uma vez que a mesma não precisará mais da energia local. Hoje, com 16 mil clientes ativos, focando em micro e pequenos empreendedores, o que fomenta a economia local. Esse é um dos grandes diferenciadores para a Sarense. O nosso nicho de mercado é o pequeno, né? Quer dizer, o micro, médio, é o pequeno consumidor. Então, é um consumidor que muitas vezes não tem crédito nas grandes empresas. Ele não tem como fazer um estoque muito alto, ele precisa de um capital de giro maior para poder fazer isso. Ele não tem local para estocar o seu produto. Então, quer dizer, isso tudo ele transfere para a gente. A gente dá crédito para esse cliente, nós fazemos o estoque dele, quer dizer, porque ele compra várias vezes repetido, a quantidade de material que ele precisa, não precisa comprar uma carga fechada, como a gente chama, ele pode comprar a necessidade dele e nós entregamos, justamente porque quando ele compra, ele tem a certeza da entrega e na rapidez que ele precisa e automaticamente também a quantidade de produtos que nós temos, o mix de produtos. Então, isso faz o quê? Como os próprios clientes desenvolvam. Tanto que o grupo da Sarense, quer dizer, ele só faz a sua expedição, que é só toda a parte de distribuição de produtos, de duas unidades, quer dizer, no Ceará, que é lá justamente a Sarense Industrial, e aqui em Marabá, que é a Sinobrais. Todo o resto, quer dizer, a gente manda para onde? Para os clientes, que os próprios clientes são distribuidores e assim por diante. Então, quer dizer, essa cadeia vai abastecendo. E a gente fica feliz porque a gente consegue realmente colocar em prática o nosso propósito, que é desenvolver as regiões onde nós estamos, desenvolver o país e também desenvolvimento dos nossos clientes. Nesse projeto de expansão, terão novos produtos que darão uma verticalização de novos empreendimentos na cidade, uma vez que a Sinobrais irá produzir matéria-prima, o que pode ocorrer que novas empresas poderão se instalar na cidade. São 15 anos de superação, onde a fé em Deus e a resiliência e a força do aço ajudaram a Sinobrais a chegar até aqui e nos próximos anos, a Sinobrais quer continuar construindo relações para um parar mais forte. a Sinobrais Obrigado.